Estamos de volta com mais um bloco do Alerj Debate de hoje, falando do sucesso que as tirinhas histórias em quadrinhos curtas, focadas em críticas sociais, estão fazendo na internet. Triscila, Leandro, agora vamos falar do assunto que todo mundo está esperando que a gente fale, ninguém aguenta mais esperar, que são exatamente das tirinhas dos Santos e da Confinada. Leandro, conta para a gente de onde veio a inspiração, de onde veio a ideia de fazer o Santos. Eu estava fazendo quadrinhos mais de humor, falando de política, mas senti que estava faltando eu falar mais também dos eleitores, das pessoas comuns que votam, são elas que votam e que acabam determinando o rumo do país pelo seu voto. E eu queria dar uma olhada em certas pessoas que estão muito presentes na nossa sociedade, que são intolerantes, são muito preconceituosas, não têm ali uma visão aberta para a questão da desigualdade social. Então, veio isso num dia e no mesmo dia eu fiz uma tira no impulso, lembrando de piadas coisas que eu ouvia em casa de amigos e parentes, uma situação corriqueira da família, conversando. E ali eu vi que dava para fazer uma série de uma história falando da dinâmica de uma família rica, classe média alta, branca, privilegiada, da zona sul do Rio de Janeiro, e a interação com as suas, com as mulheres pretas, trabalhadoras domésticas, que também são de uma outra família, né? São irmãs que trabalham para essa família branca. E foi assim que começou o Santos. Não foi muito planejado, não. Foi também, a série foi se fazendo à medida que eu fui escrevendo, fui fazendo as tiras. Quando a Tricila entrou para o trabalho, a gente continuou criando personagens, criando situações. Então, ela foi uma série que foi sendo escrita, foi sendo planejada à medida que a gente ia fazendo. E quando começou, Leandro? Você lembra? Eu sou péssimo de data, mas a Tricila falou que foi 2019, eu acho, né? O Santos? Acho que foi isso, é. Acho que foi. E o nome é ótimo. E quem começou, então, foi você, Leandro. Você começou e a Tricila entrou no caminhar do Santos. Os Santos já existiam, é isso? É isso, é isso. E, Tricila, como você viu esses personagens, né? Fala um pouco para a gente dos personagens dos Santos, os que já existiam quando você chegou no projeto e também dos que foram sendo criados ao longo desse processo. Quando eu comecei a acompanhar, né, os Santos, eu comecei a identificar. Eu falei, meu Deus, eu passei por isso. Meu Deus, eu conheço essa patroa. Eu sei quem é ela. Eu sei aonde até ela mora aqui em Ritoral. Tem nome. Tem nome. Essa mulher, meu Deus do céu, eu conheço ela. Então, assim, é um comportamento tão normativo das pessoas de uma certa classe que muita gente vem se identificando, sabe? Feedback que tem ali nos comentários. Pessoas que me mandam, né, quando o perfil ainda estava ativo, quando me mandavam ali no direct também, histórias. Meu Deus, essa mulher fez a mesma coisa que a minha patroa, fez a mesma coisa que a filha dela. Então, existe essa herança colonial no Brasil de que as empregadas domésticas vão herdando uma família, né? Vai de pais para filhos, para netos. E as histórias vão sendo idênticas, porque nada nunca muda no Brasil, sabe? Então, a esperança, né? Eu sou uma pessoa otimista, Leandro, não é. A esperança é que a gente consiga levantar mais conscientização. Que as pessoas vejam que a gente precisa mudar, a gente precisa enxergar outras realidades além da nossa. Entendeu? Para que a gente tenha no futuro, né? Um deslumbre do futuro, uma sociedade um pouco mais justa. É porque a gente, quando pensa por esse lado otimista, né? Eu confesso que eu tenho momentos. Tenho momentos otimistas, momentos menos otimistas. Mas eu acho que a gente, às vezes, pensa, né? Que as pessoas não estão se ouvindo, às vezes, né? Que não estão vendo o que realmente estão falando, estão fazendo, não estão se observando de fora. E, realmente, essa é uma possibilidade que nós otimistas, né, Drisila? Acreditamos, piamente, de que essas pessoas se ouvindo, né? Se vendo de fora, representadas numa situação ali dos quadrinhos, das tirinhas e falando, nossa, mas eu falo isso e eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Que possa mudar de alguma forma. Eu acho que, com certeza, Leandro, mesmo não sendo otimista sempre, com certeza, algumas das pessoas, certamente, serão conscientizadas, serão atingidas por essas mensagens que vocês estão passando. E tem mais, né, Leandro? Quando você vê essas situações ali fechadas no ambiente doméstico familiar, elas, às vezes, ultrapassam a relação patrão-empregado-doméstica, né? Você vê várias situações ali relacionadas ao machismo, ao racismo. Vocês trazem discussões também sobre a meritocracia. Então, são temas muito importantes para serem debatidos nesse momento que a gente está vivendo, né, Leandro? Pois é. Primeiro, eu queria comentar isso que você falou, que eu achei que foi perfeito, assim. Foi essa questão do otimismo e pessimismo. Eu vou agindo, parece que, como se eu fosse otimista, mas, quando eu paro para pensar, eu acabo sendo pessimista. Mas, o que você falou da pessoa se ver do lado de fora, né? Pelo quadrinho, ela pode ver situações que ela vive, que a família dela faz, né? E repensar, né? E isso, para a minha surpresa, como pessimista, eu não esperava que isso fosse acontecer. Eu recebi relatos disso, de pessoas que são conservadoras, que têm um pensamento bem de direita, que acham que não são a favor de cotas e tudo mais, mas que me contaram por direct que, lendo os quadrinhos, eles perceberam o comportamento, o que tinha de errado em muito do que essas pessoas pensavam e faziam, e que estavam revendo a forma de ser. Então, isso realmente, acho que era para eu ter sido mais otimista sobre isso, porque eu não esperava que isso fosse acontecer, e isso aconteceu sim. Eu acho que, assim, a relação patrão e empregada, ela é a relação que denuncia, de forma mais evidente, a hipocrisia, o absurdo que é o racismo, a desigualdade social, a meritocracia no Brasil, né? Porque a elite econômica, de uma forma geral, desumaniza pretos e pobres, porque só quer essas pessoas como serviçais. Então, não quer dar a eles os direitos que um cidadão deve ter, porque quer que eles se mantenham sub-humanos quase na cabeça dessas pessoas, dessa elite econômica, para que sejam só serviçais. E quando é o trabalho do trabalho doméstico, essas pessoas estão dentro da casa da elite econômica, estão vivendo aquilo ali, estão vendo o modo de ser dessas pessoas, e aí essa relação fica ainda mais hipócrita, fica ainda mais absurda. E aí vai para um caminho muito louco da classe, da elite, dizer que as empregadas são praticamente da família, informalizar essa relação até para poder explorar mais. Então, acho que a vantagem, vamos dizer assim, do quadrinho falar dessa relação, é que a gente realmente pode falar de qualquer assunto ligado à desigualdade social, racismo, preconceito, intolerância, dentro da casa das próprias pessoas. Acho que foi esse que é o coração da série. Você olha para esse micro e consegue projetar o macro ali fora. E, Triscila, você estava falando que você já foi empregada doméstica, que na sua família tem pessoas que ainda são, ainda trabalham nessa função. E como você vê essa projeção dessa relação patrão-empregado nesse momento de pandemia, que eu acho que eu quero chegar aí no A Confinada, né? Que a gente vive uma situação completamente diferente, as desigualdades se acentuam e a gente tem uma situação de isolamento social. Como você vê essa passagem desse tempo para esse momento do A Confinada? Olha, eu vejo que não muda absolutamente nada. A gente teve uma crescente de empregadas domésticas sendo dispensadas e perderam seus empregos durante a pandemia. E muita gente que não pôde, em momento algum, parar de trabalhar e fazer o seu isolamento. Então, a gente vê, assim, que é um momento de crise, você vê a desumanização, que eu lembro que eu estava falando, é exatamente isso. Ao invés da pessoa pensar, não, ela precisa do trabalho, mas ela também precisa de ser em casa. Pelo bem da família dela e pelo bem da minha, mas não, a gente teve aí muitos empregados, uma alta de empregados domésticos sendo demitidos durante a pandemia. E muita gente que sequer pôde parar de trabalhar. Então, eu achei muito simbólico, e um simbolismo muito forte, que a primeira vítima de Covid no Brasil foi uma empregada doméstica aqui no Rio de Janeiro. E os patrões que estavam viajando de férias pela Itália, e ela morreu de Covid, e disseram que foi ela que deu Covid. Como? Como ela transmitiu Covid, sabe? E várias, durante a pandemia, a gente viu várias empregadas domésticas também que foram acusadas de levar Covid para a família. Família que está viajando para fora do Brasil, e a empregada doméstica que infectou ele, sabe? Então, a gente vê que essa relação, ela é absurda, sabe? Ela se mantém caixa desde o período coloniado do Brasil. São sempre os empregados, os culpados, de todas as mazelas, mazelas, que os patrões passam. É uma situação muito complicada, né, Leandro? Fala um pouco para a gente de onde veio também essa ideia de depois dos Santos fazer essa versão, essa nova história, essa nova série, mas que traz muitas coisas dos Santos, que é a confinada. A gente estava fazendo o Santos quando deu a pandemia, foi aquele choque, ninguém sabia o que ia acontecer, e eu não queria, a gente não queria poluir, vamos dizer assim, o Santos, a história do Santos, com a pandemia. Não era sobre isso a série. Então, a gente preferiu interromper o Santos e criar uma série nova que pudesse falar da pandemia. Então, veio a confinada, que é uma influência milionária. Ela é de uma família de milionários, banqueiro, o pai dela é banqueiro. E aí é a relação dela com a trabalhadora doméstica dela, que ficam confinadas as duas numa cobertura gigantesca. Então, assim, é a mesma dinâmica patroa e empregada, agora com a questão da pandemia. E também, assim, num tom um pouco mais aberto para o humor, podendo ir, em algumas tiras, mais para o humor do que o Santos. Porque como a gente já estava vivendo uma pandemia, nós pensamos que ser muito, pegar histórias muito pesadas, como a gente fazia mais no Santos, ia ser muito depressivo. Então, a gente procurou trazer uma leveza, e como ela é uma influência digital e trabalha no Instagram, a gente acabou usando também muito da linguagem do Instagram, das redes sociais. mas falamos das mesmas questões de desigualdade, de meritocracia, de racismo, está tudo lá também. E a confinada é sobrinha do Santos. Então, bem ou mal, nós estamos falando da mesma família, os personagens se cruzam, entra na história, também aparecem o Santos. Nós estamos agora retomando o Santos, vamos retomar o Santos, porque acabou a confinada, e apesar da pandemia não ter acabado, nós acabamos com a série já, e aí a confinada também vai aparecer no Santos. Então, é esse, é o mesmo universo, né? Muito legal. E vai virar livro, Leandro? Pois é, ainda não temos todas as novidades para contar, mas já está certo, vai virar livro, pela Todavia, estamos muito animados, estamos preparando ali ainda, vai ter algumas tiras inéditas, então estamos preparando essas tiras também para o livro. Vamos ter novidades logo, logo para dar lá nas redes sociais. Legal. E, Triscila, então as pessoas vão ter que agora acompanhar vocês lá nas redes para poder saber dessas novidades. É muito empolgante, né? Que essa história possa virar livro e atingir ainda mais pessoas. Muito empolgante, eu estou ansiosa, estou morrendo de ansiedade para segurar o livro, para pegar ele, para enviar para algumas pessoas também que precisam ler essas histórias. e acho que a coisa mais legal da confinada, como o Leandro falou do Santos, que a história ia se contando e as coisas iam acontecendo na confinada também, né? Porque se você está na rede social, você rola o feed, você vê ali um monte de inspiração para a Fran. Um monte, várias, né? O tempo todo. Então, assim, a história ia se contando, a gente ia recebendo várias e várias inspirações. Você viu isso? Você viu essa aqui? Você viu aqui? As pessoas iam mandando também para a gente? Então, assim, é aquele mesmo tipo de comportamento, né? A pessoa se acha acima da lei, do bem, do mal, do certo ou errado e faz tudo que o dinheiro concede a ela. Pois é, Tricila. Agora até eu estou ansiosa, né? Você falou que estou ansiosa, o Leandro está ansioso. Todo mundo que acompanha vocês com certeza está ansioso por essa data dessa publicação desse livro que vai levar para mais gente essas informações, essa conscientização tão importante de temas cruciais para serem debatidos na nossa sociedade. Infelizmente, já estamos chegando ao final do nosso Alerj Debate de hoje. Muito obrigada pela companhia de você que está em casa e nos acompanhou até agora. Para saber mais sobre os santos e a confinada, basta seguir os nossos convidados no Instagram. Os arrobas estão aparecendo aí na tela para vocês. Obrigada, Leandro. Obrigada, Tricila. e quem quiser rever o programa é só acessar o site da TV Alerj ou o nosso canal no YouTube. Não deixe de acompanhar a gente também nas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho